Salve, Muitas e Beleza, sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Eu estarei vendo um vídeo que ninguém me sugeriu, eu dei uma olhada aqui, eu tava passando pelos YouTube da vida, e eu vi esse vídeo aqui, achei interessante fazê-lo, porque às vezes aparecem os candangos aí nos comentários, fazendo essa pergunta, mano, tu é gay? Bom, já falei que geralmente quando me perguntam essas coisas, é porque o cara tá interessado em mim, mas é... eu sou casado com mulher, então, paciência. Eu estarei vendo como se, naquele mesmo esquema de 100, pra vocês verem minhas reações, até pra ver esses memes aí, porque eu meio que tô por fora, sinceramente. Ah, bora ver, né? Pra ver se é engraçado, que é isso aí. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe o esquema de parado, o Negão tá aqui pra você beijar da vontade, continua sempre admirando visualizações, e depois você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, você demora a bola pelo que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! ALEXANDRE MARIA Antes de começar o vídeo, eu queria pedir seu like. Se for novo por aqui, se inscreve para mais menos. Que é isso? Márrador pelo reterno. Onde chegamos, se mata de uma dedada, o que é uma dedada? Você mataria alguém por causa de uma dedada? Dependendo da dedada, eu acho que eu casaria. Então tá, né? Enfim. Que foi o sucesso que nós tivemos hoje, não só eu e o Rafael, e sim a sociedade de Araxá e a sociedade da cidade de Campos Altos. A equipe aí da Polícia Militar de Araxá, bem como os policiais militares da cidade de Campos Altos, voltados aí para garantir a segurança pública aí na área do 37 de Batalhão. hoje, ontem, e amanhã, sempre. Isso só porque eu tava testando ele. Aí, mas então nesse caso, quando você carrega, você já... Hoje, amanhã, e sempre. Taguei, mano. Carregou muita, muita lenha no, no jumento? No jumento. E quantas varas você levava? Quantas varas? Quantas varas você levava a filha? Sacanagem, pô. Eu tava no pôr, pô. Sacanagem. Olha, minha galera, minha mulher pediu pra me maquiar, porque eu falei que não, não sou gay. Que história é essa? Aí ela veio com a história, falando que se ela não desceu, não deixasse ela me maquiar, não ia ter nada pra mim hoje. eu pego... Isso, só porque eu tava testando ele. Ah, não. Sai, mano, tu é doido, é doido. Sim, eu, hein. É cara, eu sou um beijinho, eu falei não, tu quer que me deixe? Algo mesmo, eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei, Tu tá ficando doido? Nesse calor, você deita pra dormir. Rola pra um lado, rola pro outro, com quantas roladas, você dormiu. Mano, eu tenho insônia, tá ligado? Ainda mais no calor, mano, eu acho que umas, tipo, umas sete ou oito roladas, já todo mundo já. Boa. Ele não percebeu que eu quero a trollagem, eu quero a trollagem, cara. Peraí, peraí, mano, tu tá ficando doido? Você vai pescar, você leva vara? Sim, eu levo duas, uma longa e uma mais curta, e levo minhoca, tá? Eu tava... cara, cara, na moral, essas perguntas são muito idiotas, mano. O cara, assim, como eu já falei, quando eu fiz uma live uma vez, eu cheguei a cair numa daqueles dos nomes, eu acho que é Thomas Turban, aquele... O que é o nome? Eu não sabia dessa trollagem na época, então, assim, eu meio que fui na pureza, eu falei, pô, cara, moda essa veia, e tal, desse cara aí, e tal, e ficou de boa. Depois que eu ouvi um pessoal falando nos comentários que era uma trollagem, tal, eu bolei de novo, aí quando eu li devagar, eu entendi o que queria dizer. Assim, eu acho isso muito boa sacanagem, cara, mas ao mesmo tempo chega assim, engraçado, porque... Aí a gente vê depois a reação da pessoa, quando ela não entende, depois... Ela não entende primeiro, depois entende, e vê que, depois que eu fui ver, cara, senão, eu sei muito engraçado, mas bora lá aqui, vamos voltar aqui de novo. Cara, meu colega um dia desse, eu bolei de nada. Pô, sacanagem, cara, é muita sacanagem. Aí ele deixou, né, eu falei, mano, eu peguei, desde o que eu te beijar, né? Seu popô, seu popô no meu pipi, seu pipi no meu popô. Hum, sai fora. Hum? Como assim, negão? Porra. Enfim. Ai, galera. Eu fiz um furo em cada um, na lateral do joelho, e com o próprio parafuso que eu vou usar aqui, eu fiz a rosca. Então eu fiz o furo um pouquinho menor, e depois eu fui esgarçando com o parafuso, e ao mesmo tempo dando a rosca. Bora sair a saída para fazer abdominal, sabe, cara? Vamos deixar uma foto aqui de você. Sai, meu furo, não vou fazer abdominal. Aí eu comecei assim. Caraca, Que minha ideia é essa, velho? Você tá ficando doido? Que isso, cara? O rebolando. Tu é gay, cara? Não, mano. Aí eu comecei a quicar nele, né? De boa. Eu quero que isso é gay, mano. Você quer que isso é gay, mano? É bem triste. Isso, só porque eu tava testando ele. Os quatro amigos resolveram comemorar... O aniversário de um deles dentro de um quarto de motel, no prédio da Guajirafa. Que medo. Eu tô completando 19 anos hoje. Os quatro faziam... Num hotel. O que todo mundo faz. Puts, cara. Que merda. Eita puta, tá fechado? Tá fechado? Tá fechado? O que ninguém entrou para o hotel comigo já disse que tava fechado? Não entendi nada do que ele falou. Eu não entendi nada. Pera, deixa eu voltar aqui um pouquinho, mas eu não entendi o que ele falou. Peraí. Eu não entendi, sério. Eita puta, tá fechado? Tá fechado? Tá fechado? O que ninguém entrou para o hotel comigo já disse que tava fechado? Cara, não entendi. Não consigo entender o que ele falou, sei lá. Tô falando o que ele falou, eu não entendi mais nada. Mano, esse moleque era gay mesmo, na moral. Quando você come o peixe, você dá o rabo a quem? Véi, quando eu tô comendo o peixe, eu costumo assim, chupar a cabeça e dar o rabo. E isso, eu tô comendo o peixe tão do leio. O peixe. Nossa. Cara. Ah tá, quando aparece lá o... É que eu queria conhecer, que eu nunca fui em um véi, só que eu fico meio com vergonha É assim véi... Não faz vergonha não... Não pude ir lá comigo não? Enfim né... Oxente... Vão entrar comigo lá? Não consegui enxergar nada direito O que foi? Jogaram um pau de tudo? Brincadeira sem graça é isso véi? Não o que? Botaram o dedo? Confessa meu irmão Não consegui não Não consegui não Eu tenho uma prima aqui, eu não sei se você conhece ela Ela chama Rafaela Olha só, ela disse pra mim assim Diz que o sonho dela era saber qual que é a sensação de chupar um pênis de primo E aí o que você acha que eu fiz? Você acha que eu me ajudei ela? Vem vem Chupem meu primo Falei pra ela... Tá com esses... Aí o começo eu não falei que eu sei Eu perguntei minha efeito Eu perguntei minha efeito Tu é aquele mano? Eu perguntei minha efeito Eu perguntei minha efeito Tu tá rebolando a picadinha Ai queanho Peguei daqui Eis que seu amigo grava um vídeo fazendo compras, tá? Gosto de costela Eu gosto de bisteca, gosto de costela de polco, gosto de frango, gosto de frango, gosto de camarão, eu gosto de... Isso só porque eu tava testando ele. Que que é isso? Que que é isso? O que que é isso? Beijei ele, do nada. Ele deixou, né? Eu falei, manda tu aí, você tá ficando doido. Isso só porque eu tava testando ele. Nossa, cara. Agradece o Sub, beleza. Que merda. Vivo lixo pelo meu nome. Muito obrigado pelo Sub Prime, meu querido. É... Vivo lixo pano 69. Meu Deus. Fala rápido pelo novo carro. Vai chegar a gaguejando aí. Vivo lixo pano 69. Eu tava falando. Tô falando. Tô falando. Tem mais tá ligado mano. E 이제 falar было não sonho não mano. E ai disse pra você mano. Não sou gay. E ai disse pra você mano, não sou gay. Ele que deixou. E aí eu falei, quer dizer que eu sou gay, mano, eu sou gay porque eu deixei tudo, é, mano, porque eu tava te testando, mano, não era pra deixar, mano, agora todo mundo sabe que tu é gay, mano. Aí o primo dele falou, mas você não era o hétero, mano. Não, mano, não conta essas paradas não, tá ligado, mano, não ia ter coisa de gay, mano, tu tá ficando cedo, mano. Eu ouvi isso daí, o Muga, cara. Tu que é gay, mano, tu que é gay, tá ligado, mano, tu que é gay, mano. Aí eu falei, mas gay não come, mano. Aí ele falou, mas quem é um gay então, mano? Aí eu falei, o que deixa, mano, e tu que deixou, mano, tu que é gay. Aí ele falou, mano, mas eu fiz isso porque tu tava testando, mano, eu fiz mais ou menos, mas não fica com o outro, mano. O cara me come e eu fico ali, mano. Enfim, né? Cara. Mano, é um pior do que o outro, cara. Ai, cara. Enfim, galera, vou ficando pra cá. Espero que vocês tenham gostado do meu react. Cara, gostei demais desse vídeo aqui. O link desse vídeo vai estar na descrição. Pra vocês de lá deixar aquele like, o canal, né? Que os caras merecem também, beleza? Muito obrigado a todos. Aguarde a minha ajuda, negão. Até a próxima. E valeu. E aí